e aí galerinha beleza aqui quem fala é vulcano som galera é o seguinte hoje vou tá falando aqui sobre o taramps hd-2500 ok esse módulo aqui é um cliente que trouxe certo pra conserto beleza eu já fiz os reparos aqui queimou essa peça aqui ó são os saídas certo queimou os saídas de som eu não sei o motivo mas queimaram todos certo o foi é uma parte da é do saída de som os mosfet é da fonte beleza esse aqui eu vou dar aqui a minha opinião sobre isso aqui certo esse módulo aqui ele aguenta 22 tornado de 2200 eu já instalei muitos assim certo aí é só que se for botar é acima de 2200 ele já não vai ele já não vai bater tão legal ok e for até 2 de 2 e 500 2 alto falando de 2200 ele bate tranquilo ou dois tornado de 2200 ele vai bater também tranquilo beleza eu vou falar aqui também sobre é o crossover dele ok ele tem aqui o o level e o high pass low pass e o bass booster é a primeira vez que eu instalei ele um desse aqui é eu meio que eu não abri aqui esses esses potenciômetro e o som não saia é agudo certo aí eu meio que achei que tava ruim o módulo é botei outro e do mesmo jeito certo mas só que é aqui é aqui é aqui gente ó só que o é a causa era só somente aqui se você não abrir isso daqui ó certo se você não abrir aqui esses potenciômetro certo o som vai ficar só em grave certo ou sub grave e não ser agudo aí eu ligava twitter aí e e duas 405 aqui só que o som não saia certo certo era o som preso certo é só saiu grave não é nos fones aí quando eu li o manual que eu descobri certo que tem que abrir os potenciômetro aqui tudo é de boazinha mas aí resolveu beleza é onde que a vocês certo se casa é o que eu sei isso é só abrir isso aqui ó certo que ele saiu agudo se ele tiver aqui é assim é fechado assim certo é não ser agudo é não sair só só sabe grave você tem que abrir o máximo aqui ele vai sair beleza o fio aqui ele suporto de seis milímetros aqui aqui é para colocar o monitor certo certo para você tá monitorando aí o clipe certo aqui acende essa luz aqui e acende sss essa aqui é quando ele tá ligado essa aqui é a proteção esse aqui é o clipe certo quando ele tá clipando ele acende esse aqui beleza aqui é o cabo da fonte aqui é da fonte ou bateria né ou fonte ou bateria aqui aqui é onde coloca o cabo o cabo eu ele suporta até o 8 certo aqui e aqui o 4 8 aqui e aqui o 4 beleza ele tem só um vento aqui certo para para resfriar a fonte ok alguns é já tem dois esse aqui só tem um como você pode ver beleza mas é um módulo excelente aí viu certo ele geralmente só só queima quando não casa a impedância certo se ele que ele é de dois homens certo então você vai ter que colocar os graves é com dois homens se colocar graves de quatro homens aqui ele dá defeito que que foi o caso desse que queimou provavelmente eu não sei não foi o que está lei mas provavelmente tinha alguma coisa errada para ele queimar né ou tinha excesso de potência né eu não sei explicar né mas é um módulo de excelente qualidade certo é assim eu já vendo a muito tempo a é a taramps e power assist agora eu comecei a vender outros também é também como a bug mas é esse aqui ele é ele surpreende certo em qualidade a linha hd certo ela tem ela teve umas é umas reclamações certo mas eles estão reformulando e eu acredito que que já estão já resolvendo esse problema aí né até porque não pode deixar os clientes na mão né ok qualquer dúvida galera poste nos comentários e se não é inscrito aí já se inscreve no canal ok e aí e aí , , , , , , , e , , , , , , , Tchau, tchau, tchau